Olá, minha gente! Meu nome é Rodrigo Pérez, eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. Sou colunista, faço análise política para alguns jornais da imprensa livre, como a revista Fórum e os Jornalistas Livres. Esse é o meu canal e, nessa semana, eu trago a coluna Livros que Merecem uma Sentada, onde eu apresento para vocês alguns textos que são importantes para pensar a realidade política brasileira, ainda que esses textos não tratem exatamente do Brasil e nem da crise democrática em curso entre nós. Exatamente esse é o caso do livro Como as Democracias Morrem, dos cientistas políticos, professores de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Não é um livro que fala do Brasil. Tangencialmente, ele passa pelo Brasil, mas o tema, o assunto desse texto, de um bom texto, apesar de me irritar um pouco em alguns aspectos, eu já vou falar disso, o objeto do texto, o tema do texto, não é o Brasil. Os autores estão interessados, especialmente, em entender como que está acontecendo a crise da democracia norte-americana, da democracia estadunidense, que, para eles, é o experimento democrático mais perfeito que a humanidade já produziu. E daí a minha irritação. É um texto bem etnocêntrico, bem etnocêntrico, quase prepotente, escrito por dois cientistas políticos norte-americanos, professores de Harvard. Mas a pergunta feita pelos autores, o objeto e a hipótese pode nos inspirar nas nossas necessárias reflexões sobre a crise democrática em curso no Brasil. Ou seja, tirando essa parte, essa parte do etnocentrismo, essa parte algo irritante, o livro é útil, ele pode ser útil. Primeiro, os autores estão preocupados em entender crise de democracias consolidadas. E aqui, repito, eles são bem etnocêntricos, né? Eles falam, ó, na Ásia, África, América Latina, essa coisa de crise democrática é normal, porque esses bárbaros não sabem muito bem brincar de democracia. Mas nós não, nos Estados Unidos não, porque aqui a democracia é sólida, porque aqui nossos valores democráticos são sólidos. E eles estão lidando com uma crise democrática lá, especialmente após a eleição de Donald Trump em 2016. Então, a pergunta que eles fazem é como a democracia mais sólida da história moderna, que segundo eles é a democracia norte-americana, nessa mirada etnocêntrica sobre a política, como que essa democracia sólida permitiu a ascensão ao poder de um outsider autoritário com pouco apreço às regras formais e informais do próprio jogo democrático. Então, o que inquieta os autores nesse texto é a morte lenta e progressiva daquela que eles consideram ser a democracia mais consolidada do mundo. E a hipótese é muito interessante. Eles mostram para nós que esse modelo de crise democrática, que nós podemos nos inspirar nele para pensar a crise democrática brasileira, ele traz uma novidade quando comparado às crises democráticas de meados do século XX, por exemplo, na conjuntura da Guerra Fria. Naquele momento, as democracias sempre morriam de fora para dentro, quando ali parte das elites civis, com apoio de parte da população e principalmente de parte das forças armadas, se organizavam numa quartelada, num golpe militar, como aconteceu, por exemplo, no Brasil em 1964 e no Chile em 1973. E é curioso que os autores narram o golpe chileno, o golpe de 11 de setembro de 1973, comandado pelo Pinochet, que resultou na morte do presidente socialista Allende, e eles narram como se não tivesse dedo dos Estados Unidos aqui, como se fosse uma questão doméstica ao Chile. São bem sacaninhas, né? Bem sacaninhas. Por isso que é um bom texto e tem que ser lido com muito cuidado, muito cuidado. É um texto de colonização da reflexão política. Mas, como nós somos espertos, somos inteligentes, somos bons leitores, nós conseguimos pegar os atalhos das entrelinhas, dos não ditos, que atravessam toda a produção escrita e estabelecemos com o texto uma relação de leitura crítica, uma leitura inteligente. Uma leitura que nem nega o mérito de um bom texto para o pensamento, para a reflexão política, e nem também estabelece uma relação de culto com os autores. Então, quer dizer, o argumento deles é que nesse novo modelo de crise democrática, nós não temos uma conspiração que, a partir de fora do jogo democrático, atenta contra a própria democracia. Muito pelo contrário. As democracias, partindo do caso norte-americano, estão morrendo de dentro para fora, a partir dos seus próprios ritos. Sendo esse processo de degradação democrática, conduzido por líderes eleitos e muitas vezes populares, lideranças populares importantes. teria acontecido assim para os autores na Venezuela, com a ascensão do chavismo, e estaria acontecendo assim nos Estados Unidos, com a ascensão de Donald Trump. A gente pode discutir um monte se o chavismo na Venezuela é um projeto político antidemocrático ou não, porque nós podemos discutir um monte o próprio conceito de democracia. Os autores, claramente, eles tomam para si um conceito específico de democracia e consideram esse conceito melhor que todos os outros, que é o conceito liberal-burguês, cuja matriz é a própria democracia norte-americana. É uma escolha política e teórica do Levitsky e do Ziblatt. Mas a hipótese deles, com todas as críticas, todas as ressalvas, a hipótese deles é interessante demais, porque nos ajuda a pensar o Brasil. Na atual conjuntura de crise democrática, nos Estados Unidos ou aqui, não precisa exatamente ter uma lei marcial, ter golpe de Estado, ter canhão na rua fechando o Congresso. Digamos que essa crise democrática já está datada, é vintage, está ultrapassada. Nas crises democráticas contemporâneas, as democracias vão morrendo aos poucos, de dentro para fora, sob os aplausos de parcelas relevantes da população, sendo precarizadas pelos seus próprios ritos. Então, a qualidade do regime democrático vai caindo, 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 até o ponto que a democracia é restringida à sua dimensão plebiscitária, ou seja, as pessoas apenas votam, minorias deixam de ser protegidas, a Constituição que garante a liberdade de imprensa, poder judiciário e legislativo independente, ela vai sendo degradada, e a democracia é restrita ao rito eleitoral, à sua dimensão plebiscitária. É exatamente isso que está acontecendo nesse momento no Brasil. A democracia numa morte lenta, gradual, aqui entre nós, pelo menos desde 2013, e cada vez mais nossa democracia fica restrita a um rito eleitoral, facilmente manipulável por lideranças carismáticas e por fake news, por uma poderosíssima indústria de fake news. Direitos sociais dos trabalhadores e das minorias estão cada vez mais sendo destruídos. Então, como as democracias morrem é a pergunta do Levitsky e do Ziblatt. Morrem de dentro para fora, devagarzinho. Não precisa mais um golpe militar, uma intervenção clara que marca o momento. A democracia morreu aqui, no dia X do mês Y do ano Z. As democracias simplesmente vão morrendo de dentro para fora. E quando a gente percebe, puft, morreu. Um bom livro. Apesar de todos os pesares, de todas as ressalvas. Um bom texto. É um livro que merece uma sentada. É isso, minha gente. Um beijão para todos e todas e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.